Música Gente, a minha internet não funciona por nada neste planeta, tá travando, preciso de uma internet maravilhosa Vou mandar uma mensagem aqui nas redes sociais e vai chegar uma internet aqui que ser a melhor internet do Brasil e do mundo Peraí, preciso de uma internet Acabou de chegar, Marcisa, você precisa ir até a joalha, gente, então o que eu vou fazer? Vou pedir o meu jatinho e vou aparecer lá na porta da Sati pra mostrar tudo pra vocês o que é uma internet de verdade Bora? Aliás, bora não, me acompanhem que eu vou chegar lá agora Gente do céu, eu quero entrar com o pé direito, ó, cheguei na Sati Alquim Gel, já vou passar E esse atendimento não é só porque eu vim aqui não, que sou uma mulher bilionária, que adoro curiosidade Esse atendimento é pra você Aqui tem um logo que é pra aparecer todo mundo de máscara Eu estou aqui na empresa sem máscara porque eu fui testada, já estou vacinada E isso também serve pra você pelos nossos técnicos, tá? Também vão na sua casa bonitinho Então vamos conhecer a Sati que eu tô super ansiosa Nossa, que chique essa parede, aí eu quero vir daqui de cima Oi meninas! Foi com vocês que eu falei Ei, Márcia! Dri! Ai, posso entrar aqui então? Ai gente, nossa que sala gostosa! Ai eu quero ir pra cá depois, viu? Porque eu tô pensando em comprar uma fazenda Só que aí eu falei assim, gente, como que eu vou pedir ração? Como que eu vou pedir minhas vacas? Como que eu vou pedir meu boi? Hoje em dia tudo é internet, então as vendas rural aqui vai ser maravilhoso Daqui a pouco eu vou bater, porque a gente não pode fazer escândalo Tem que ser bem comportado, entendeu? Já, já eu venho aqui Márcia! Que prazer estar aqui Igualmente! Que prazer Tô muito feliz Agora aqui é você que bateu o telefone, atende, fecha E a gente consegue, sei lá, internet no mesmo dia E a pessoa já pode usar Não tem mais aquela história tipo Ai meu Deus, mas eu vou ficar três dias sem internet Demora muito Não! A gente é capacitado com a melhor equipe Agilidade Nossa! Responsabilidade e fiel a você Ai que bonitinho Idri! Aqui a gente tem duas morenas e uma loira Mas eu vou ficar no meio, porque eu sou mais ou menos Eu sou mais ou menos Mas eu sou sátil, eu sou internet Agora deixa eu te falar uma coisa Me explica mais aqui Eu posso invadir, posso fazer o que eu quiser Posso conhecer tudo Adoro essas coisas de ficar antenada Saber as coisas que acontecem O que que tá funcionando Então gente, tá esperando o que? Vem pra sátil, você também O mundo agora é assim ó Juntos e conectados Toquem meninas! Vem pra sátil Juntos e conectados Toquem meninas